Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu tô trazendo, então, a aulinha do Poderoso Chefinho, que eu tinha prometido. Era pra ter entrado, na verdade, já no começo dessa semana, porém, devido ao lançamento dos moldes da minha coleção, como vocês viram, foi uma correria geral e não teve condições de eu gravar. Na verdade, eu já tinha gravado essa aula, perdi esse arquivo da aula, então, tô gravando de novo, tá tendo um trabalhinho de novo pra gravar, que eu sei que vocês merecem, eu tinha prometido pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou começar aqui a aula usando uma massa aqui azul, eu tingi essa massa com os corantes da Saramanil, usei aqui o azul celeste, os corantes da Saramanil vocês encontram lá na MJ e a massa que eu tô usando também é da MJ. Então, eu tingi a massa branca com o corante azul celeste da Saramanil. A gente vai salvar bem essa massa e eu vou começar pela vela. Eu vou usar aqui um pouquinho de massa, vou usar também pra nivelar a vela essas réguas niveladoras lá da IUP Biscuit, tá bom? O ideal pra gente usar na vela é a de 9 milímetros, eu tô sem ela aqui perto de mim, então, tô usando a de 6. E aí, vocês conseguem abrir, deixando a massa bem retinha. Vou fazer a vela com o número 1, mas vocês fazem de acordo com o pedido do cliente de vocês. Geralmente, esse topinho já é pra número 1 mesmo, já é pro primeiro aninho da criança. Vou usar aqui o cortador de número da Bluestar. Lembrando que eu sempre tô usando também a placa da Bluestar, rolinho e as ferramentas, né, que é a esteca gravata, esteca faquinha, rolinho, que geralmente eu uso com frequência aqui. Vou fazer isso aqui, vou tirar as rebarbas, vou deixar essa vela secando. Antes de terminar a vela, eu vou logo furar com essa ferramenta aqui da Bluestar, que é um furador, e vou deixar secando, gente. Muita gente me pergunta com relação a embalar as velas, como é que eu faço pra não estragar o pavio. Eu simplesmente não coloco o pavio e explico pra cliente que quando chegar lá, ela encaixa. Então, eu deixo o furinho assim, depois da vela já seca, eu dou uma aberturinha maior e aí deixo o pavio junto com o cartãozinho meu de visita ou algum brindezinho que eu coloco dentro de um saquinho separado e embalo lá na caixa bem direitinho, o topo, sem ter problema nenhum. Quando chega, a cliente vai e só encaixa o pavio, porque eu vejo muitas pessoas, né, já colando o pavio aqui na massa e deixando a massa secar junto com ele. Uma que vai umedecer o pavio, pode ser que na hora não funcione, e duas, né, gente, que não dá pra vocês embalarem direito porque vai quebrar o pavio. Então, eu prefiro fazer assim, é uma dica que eu dou pra vocês. Faça a vela, deixa o furo e depois na hora vocês pedem pra cliente só encaixar, que dá certinho também. E aproveitando esse restinho de massa aqui, eu vou fazer logo o chocalho, que é um item de decoração pra colocar bem do ladinho dele na base acrílica. Eu vou pegar aqui um tantinho de massa, não tem medida certa, tá bom? Eu vou só fazer uma bolinha e puxar aqui embaixo, ó, o cabinho. Dou uma giradinha, bem afinando, ó, e deixando redondinho aqui. E aqui embaixo eu tiro o excesso também, dou uma ajustada. Ficou mais ou menos assim. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar um pouquinho de massa branca. E vou fazer uma tirinha. fininha mesmo, só pra colocar aqui no meio dessa bola, pra decorar o chocalho. Com o pincel modelado, você vem aqui alisando, né, tira aquela emenda que a gente sempre faz. Vou ajustar bem aqui a massinha. Vou fazer duas tirinhas de massa com uma cor de azul mais escura. E aí você pode usar um injetor também pra fazer a tirinha igualzinha, na mesma espessura. Vou dar uma achatadinha, ó, pra ficar assim. Aí eu venho e vou dar um acabamento aqui em cima. Ajusto na bolinha. E aqui embaixo do mesmo jeito, ó. Deixando o branco no meio. Essa partezinha de baixo faz um acabamento, mas é a parte que vai ficar assim, então não vai aparecer não, que é a parte que eu vou colar na base. Fiz isso aqui, vou pegar um pedacinho de massa verde. Misturo com o branco pra fazer assim, um verde bem clarinho. E vou fazer três bolinhas, só pra decorar o chocalho. Fica uma coisinha bem bonitinha. Não tô usando cola nesse momento, porque a minha massa tá bem úmida, são bolinhas, então vai unir bem na medida que eu aperto aqui, ó. Então ficou assim. E um moldezinho de silicone só pra fazer o laço. Esse daqui é da Simone Moldes. Inclusive, quem não viu ainda a minha coleção, gente, corre lá pra ver que tá muito linda. Tem a minha coleção e a da Vanessa Leal, com moldes bem bacana. São investimentos que, pra quem trabalha com isso, vale muito a pena. Pra otimizar o tempo de vocês aí. E padronizar também as lembrancinhas, pra ser mais fácil de vocês produzirem. Ó. Coloquei aqui, vou deixar secar ali junto com a vela. Agora a gente vai fazer três travesseiros. Eu vou usar cerca de 40 gramas de massa pra cada um. Eu vou fazer totalmente de massa, porque eu acho que fica mais bonito na forma de modelar. Mas se vocês quiserem cortar os retângulos de isopor, alisar as bordas, deixar bem arredondado e só cobrir com massa, dá certo também. E fica bem levezinho, tá bom? Então, eu vou usar aqui cerca de 40 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. Rolinho, um pouco gordinho, ó. Vou achatar um lado, vou achatar o outro. E as laterais também, fazendo como se fosse um retângulo achatadinho, mas gordinho ao mesmo tempo. Agora, eu vou descer, ó, essa parte aqui com o dedo, apertando pra baixo e pros lados, pra fazer essa parte do travesseiro. Aqui também, mesma coisa, ó. Tá? Deixando o gordinho em cima e embaixo, só as pontinhas assim. Mesma coisa aqui desse lado, ó. E do lado. Apertou. Dô uns beliscãozinhos assim, ó. E faço isso. Dou uma alisadinha aqui no meio, ó. Pra ficar bem altinho. Pra ficar como se fosse mesmo um travesseirinho. E aí, eu vou fazer três desse daqui. O último travesseiro, que é a parte de cima, é que eu vou dar uma marquinha aqui. Só pra dar uma diferenciada. Eu me inspirei numa imagem que eu peguei, é, da animação do Poderoso Chefinho, pra fazer esse topo. Então, eu vou fazer três. E eles vão ficar assim, ó. Coloquei os três. Geralmente, eu deixo secar um pouco. É, cada uma separada. E depois, vou unir aqui. Coloco um palitinho fixo lá no isopor. Só pra eles não ficarem cedendo, tá bom? Então, fiz três, ó. Vai ficar nessa altura aqui. Mais ou menos, seis centímetros e meio de altura. E aqui em cima, que a gente vai colocar a vela depois. Então, eu vou deixar secando bem essa parte. Porque a gente vai ter que posicionar o bonequinho aqui do lado. Pra cabeça, eu vou usar 38 gramas de massa na cor pele. E uma bolinha de isopor de 35 milímetros, tá bom? Pra quem não tem balança, é só medir aí um pouquinho de massa a mais. Do tamanho da bola. Então, mais ou menos isso aqui, ó. De massa pra bola. Tá certo? Vou cobrir aqui a bola fazendo aquele formato de rostinho. Do jeitinho que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Quem não viu, tem uma aulinha só de rostinho, tá? Só de cabecinha. Aqui, são cinco modelinhos, desde o mais básico até o mais modeladinho, com boquinha, narizinho, tudo mais. Vocês podem olhar, eu vou deixar o card aqui em cima. Se vocês quiserem assistir. Ou no final do vídeo, eu deixo o link também pra vocês verem lá. Vou puxar aqui e vou agilizar essa parte. Porque não tem necessidade, o rostinho é igual pra todos. Vou continuar. Pronto. Dei uma alisadinha. O rostinho dele é bem ovalzinho mesmo assim, ó. Tem as bordas redondinhas. Não tem queixinho definido, nem nada. Eu tô me inspirando aqui na peça, né, da animação. Mas, na animação, a cabeça dele é um pouquinho mais larguinha, tá bom? Na parte de cima. Eu vou fazer um bebezinho mais delicado. Então, eu quis deixar o rostinho dele assim, todo proporcionalzinho mesmo. O que que eu vou fazer agora, gente? Vou partir pras orelhas. Vou pegar um pouquinho de massa aqui. Não tem medida certa também. Só não pode ser muito grande, nem muito pequena. Então, sempre que você for trabalhar, dá uma olhadinha aí no desenho que você tá fazendo. Vou pegar o cabo do pincel, ó. Vou dar uma apertadinha aqui. Já ficou o modelinho da orelha. E eu dou uma achatadinha pra trás. Pra ele não ficar orelha de abano. Ó, coloco aqui, ó. Na mesma altura. E dou aquela apertadinha com o pincel modelador. Fiz isso aqui. Então, o rostinho. Toma só cuidado pra não deixar reta essa parte de baixo. Essa parte de baixo dele aqui é bem redondinha mesmo. E eu vou só, ó, atrás da orelha, pra outra orelha tirar a parte do queixo. E é onde eu encaixo aqui o arame depois pra colocar no corpinho. Ele não tem pescocinho. Não aparece. Ele vai direto em cima do terno. Feito isso aqui, então, a gente vai colocar o narizinho. E eu vou pegar um pedacinho de massa, bem pequenininho mesmo. Vou fazer um triângulo, dar uma achatadinha. E posicionar bem aqui no meio, ó. Eu quero que ele fique nessa linha do meio das orelhas, mas a testa um pouco maior. Então, eu coloco ele bem aqui, assim. Dou uma achatadinha, ó. Desse jeito. E com o pincel modelador 104, eu venho puxando aqui e fazendo a emenda. Fazendo uma junção só do nariz com o rostinho. Então, como eu falei pra vocês, tem vídeo de rostinho aqui que vocês vão poder ver com mais calma. E aprender como é que eu faço esse enxertozinho do nariz. Tiro aqui o excesso, coloco pra dentro do furo e vou ajustando esse narizinho bem pequenininho. Se vocês tiverem aí o 105, é só dar uma marquinha aqui, ó, de ladinho, pra ficar aquela cavidade do nariz. Molho um pouquinho mais o pincel, vou tirar aqui o excesso. Deixar esse nariz bonitinho, delicadinho, porque ele é um bebezinho. Tá? Bem pequenininho. E agora, pros olhinhos, eu vou usar esse adesivo aqui da Daniela Gonçalves, do Ateliê Dani Decor. A referência DNF 4045. Gente, ao contrário do que muitas pessoas falam ou pensam, olhinho adesivo não é pra quem não sabe pintar. O olhinho adesivo é pra quem quer praticidade, tá bom? Então, antes de usar olhinho adesivo, você tem que saber pintar, logicamente, porque vai ter peças que você vai fazer totalmente manual a pintura do olho. Se vocês quiserem fazer manual, não tiverem aí o adesivo com vocês no momento, sem problema. Vocês vão deixar esse rostinho secar. Vão vir com um boleador maior, pinta a parte branca, espera secar, vem com o menor, pinta a parte verde, espera secar, vem com o outro menor, pinta a partezinha preta e deixa secar e finaliza colocando os pontinhos de luz. Demora muito mais, tá? Porque você tem que respeitar o tempo de secagem, mas fica tão bonito quanto. Não tem problema. Agora, os olhinhos adesivos, realmente, eles são a praticidade. Eu uso muito. Pode ver que a minha cartelinha aqui, ó, o azul já era. Então, tô só com o verde e o marrom. Já pedi mais pra Dani e tá chegando. Então, assim, vale muito a pena vocês terem esse tipo de cartelinha pra usar aí nos bonequinhos de vocês, né? Então, o olhinho adesivo é praticidade, além de deixar um acabamento perfeito mesmo pra esse tipo de trabalho. Então, super indico os olhinhos da Dani. Tô passando aí na tela o site pra vocês que não conhecem e quiserem comprar. Vou usar aqui o verde. Ó, vou posicionar bem aqui. Dou uma afastadinha do olho, dou uma afastadinha do nariz, né? E, gente, sempre fica olhando a imagem do boneco que você tá fazendo. O dele aqui, ó, posicionei. Vou pegar um pincel modelador, vou afundar um pouquinho, não muito. Vou afundar só o suficiente pra quando a massa for secando, ele estufar pra fora e ficar na altura certa, tá? Presta atenção na hora de colocar os olhinhos que a bolinha branca tem que tá na mesma altura, na mesma posição. Desse jeito, pra ficar bonitinho. Aqui, agora, então, a gente vai trabalhar a pálpebra dele. Quando vocês pintam... Se vocês forem pintar manualmente os olhinhos, é como eu falei, deixa essas partes dos olhinhos secarem bem. E aí, depois vem com a parte do enxertozinho da pálpebra. Eu vou pegar aqui um pouquinho mais de massa, ó, vou achatar e vou cortar ela aqui no meio. Vou colocar aqui por cima, ó, tampando um pouquinho desse olho. Vou pegar um pouquinho mais de massa aqui e fazer de novo pra cobrir a outra parte. Enxatei. Tem que ser mais ou menos do tamanho da bola do olho, né? Um pouco menos da metade e coloco aqui. Desse jeito. E aí, a gente vai vir com o pincel modelador. E aí, vem com o pincel modelador de novo, ó, puxando essas emendas aqui pra ela sumir. Só a bordinha. Vai continuar marcado. A pálpebra. Ó. Mas vai sumir essa emenda. Só ir puxando aqui, gente, ó, alisando um pouquinho essa partezinha de cima, tá? E aí, vem e marca com o pincel modelador só a cavazinha. Ficou assim. Só pra vocês verem a diferença de só colocar e aqui, né? Fazer o acabamento puxando, fazendo ele ficar todo igualzinho. Pode usar um pouquinho de água nesse momento, ó. Pro acabamento ficar perfeito sumir aqui, ó. A emenda. E aí, eu vou fazer do outro lado também, com muito cuidado. Deixando marcadinho, ó. Mas só sumindo aqui na pontinha. Pronto. Basicamente, só isso. A questão do rostinho dele. Lembra sempre de dar uma ajustada aqui pra ficar bem redondinho. Posso passar o cotonete úmido aqui só pra limpar, ó. Deixa mais bem acabadinho. Dá pra não amassar o queixinho. Não pode ficar quadrado. Tem que ficar redondinho. Vou, então, pegar um pouquinho de massa branca. Fazer aqui como se fosse um pouquinho de palhaço, ó. Dá uma levantadinha assim. E faço a chupeta, ó. Coloco aqui embaixo. Bem. Embaixo aqui do nariz. Pega a massinha azul. Faço uma tirinha. Dobro. Não muito grande. Só o suficiente pra colocar aqui no meio do bico. E uma bolinha pra finalizar. Marca o confissão modelador do ladinho. Pra fazer o furinho da chupeta, ó. E tá um bebezinho super, super fofo. E aí, ó. Fica um bebezinho super, super fofo, tá? Gente, eu tô gravando à noite. Então, às vezes, a câmera fica meio desfocada. Porque tá com a luz bem artificial aqui. Às vezes, fica muito brilho. Ou, então, meio desfocado. Mas, dá pra vocês entenderem. É porque, realmente, eu já tinha gravado esse vídeo. E perdi o arquivo. Ficou mesmo corrompido. Não consegui recuperar. E aí, tive que gravar de novo. Bem cansativo pra mim. Mas, tá dando certo. Eu espero que vocês gostem da aulinha. Então, já deixa o curtir pra mim. Não esquece, não. E assiste até o final, tá bom? Agora, eu vou pintar a sobrancelha. Eu vou usar tinta acrílica marrom. De preferência, o marrom claro. Tá? E agora, aqui... É o detalhe principal, que é a parte da sobrancelha dele, tá? Uma vem com esse formato, ó. E a outra, mais pra cima. Assim. Então, é dessa forma que dá a expressão do rostinho dele. Fez isso aqui. Vamos deixar secar, porque depois a gente vem bronzeando aqui as mochechinhas. Dando uma roseada aqui na pálpebra dele. E alguns locais antes de colocar o cabelinho. Vamos, então, pra parte do terno. E nessa hora, eu vou precisar aqui do auxílio das almofadas. Pra ver mais ou menos o tamanho que eu quero que fique esse topinho, tá? Ele tem que tá com o bracinho encostado aqui. Então, não pode ficar muito grande. Tem que ficar mais ou menos o ombro dele na altura dessas almofadas. Então, eu vou deixar aqui de ladinho, só pra gente se basear. Então, pra calça, a gente vai usar cerca de 8,5 gramas. Vou fazer bolinha, rolinho e dobrar. Bem básico. Só que a calça dele tá viradinha assim, ó. Não é isso? Feito tipo um 4, ao contrário. Ele vai ficar assim. Então, aqui eu vou pegar o pincel modelador e vou abrir essa calça pra colocar o sapato. E aqui também. Faço aqui, ó, a boquinha da calça. Deu uma achatadinha pra ficar retinho. Desse formato aqui. Aí, venho com um pedacinho de massa. Mais ou menos 1,2 grama cada sapatinho. Bolinha. Dou uma leve formato assim de feijãozinho. Passo cola. Nesse momento eu uso a cola branca da Tecbond, tá? Eu coloquei só no frasquinho menor aqui, pra gente não atrapalhar a visão com a grande. Vou passar a cola. E vou colocar um aqui embaixo. Colocar um aqui em cima. Dou uma achatadinha. Ó. Agora o pezinho aqui é importante, gente. Ele tá com o pezinho assim, ó. Viradinho. Tá? Então, esse pra frente. E esse aqui pro ladinho. Os dois tem que tá na mesma altura do chão aqui. Então, é só isso, ó. Vou pegar a Teca Gravata. Marcar essa partezinha da calça. E aqui também. Só isso. Aqui eu dou mais umas marquinhas pra dar a impressão que tá dobrada a calça. Aqui atrás também. Já fica mais ou menos assim. É isso? O pezinho dele aqui. Vou cortar essa parte de cima reta. Pra mim encaixar a partezinha branca da roupinha. De dentro, né? Da blusinha de dentro. Vou pegar aqui mais ou menos. 6.5 gramas de massa. Vou achatar na mesa, ó. Mais ou menos no tamanho aqui que eu quero. Na altura. Tá bom? Vou passar cola também. E nessa hora vocês podem usar um palitinho de bambu. Pra dar sustentação na perna que tá reta aqui, ó. E encaixar também na roupa. Eu não coloquei nessa porque ela tá dobrada. Então, se eu colocar o palito aqui, ele vai atravessar. E não vai ficar bonito. Fiz isso aqui. Ajustei. Não preciso furar pescoço nem nada. Porque a cabeça vem aqui em cima direto. Ele tem o cabeção mesmo. A gente ainda vai colocar o terno. Então, só pra vocês terem noção de como tá a roupa, ó. Pezinho daqui pra frente. Pezinho aqui do lado encostando. Ó. Chega, fica retinho. Já em pezinho. Só que a gente não vai colocar o peso todo em cima do corpo ainda. A gente vai só terminar de montar o terno. Deixa secar também separado. E depois é que a gente vem colocando a cabeça. Vou dobrar aqui, ó. Fazer uma gravatinha. Bem simples. Bem, bem, bem simples, ó. Só pra dizer que ele tá de gravata. Vou pegar a massinha branca e fazer as golinhas. E aí, aqui, ó. Abro a massa. Corto tipo um triângulo. Coloco pra cá. E outro triângulo. E posiciono aqui, ó. Só pra dar essa partezinha da camisa. Assim. Vou pegar um pouquinho de massa preta, então. Pra fazer o blazer. Vou abrir aqui. Não tem medida certa, tá? Só um tantinho, gente. Que vai cobrir. E fechar. No corpinho que a gente fez. Então, eu vou medir aqui, ó. Ele tem que abraçar os dois aqui. Vou cortar um pouquinho. Vou cortar ele bem aqui na altura. Que eu quero. Vou testar de novo. Ó. Tá passando um pouquinho esse lado aqui. Eu tiro só um pouquinho. E aí, corto na diagonal. Desses dois lados. Por quê? Eu quero que apareça a parte branca. Daqui de cima. E aí, eu venho, ó. E abraço aqui a massa. Fechando o terninho dele. Eu nem vou colocar gola, nem nada. Eu vou só puxar aqui pra cima, ó. Nem vou colocar aquela bordinha. Não vou colocar aqui a parte do terno. Como se fosse um noivinho. Porque ele é bem assim mesmo. Bem simples. E aí, eu vou só marcar aqui onde eu vou colocar os botões depois. Vou pegar esses pedacinhos de massa aqui. Que já estão estirados. E vou colocar os detalhezinhos do bolso. Ó. Aqui. Ficou assim. E aí, eu já vou dar uma olhadinha mais ou menos como é que vai ficar com a cabeça, ó. O corpinho pequenininho mesmo e o cabeção. E aí, eu vou fazer os bracinhos. Nessa hora, eu já tenho que ter a mãozinha seca. Eu não fiz aqui. Não tinha dado tempo pra fazer. Mas, ó. Só um pedacinho de massa também. Não tem medida certa. Fazer bolinha. Tirar o punho. Ó. Como a gente fez a partezinha do chocalho. Só que aqui, ó. Eu vou achatar. E com a estequinha faquinha, eu venho, ó. Tirando o dedinho. Marco o meio. E marco outros dedos aqui. Pronto. Essa é a mãozinha dele. Uma mãozinha. Ele vai tá. No caso aqui, né? Virada. Nessa posição, ó. Porque ele vai tá com o bracinho assim. Então, eu deixo secando essa mãozinha. E vou fazer a outra. Mesma coisinha, tá? Bolinha. Tiro o punho. Achato. E aí, eu marco o dedo daqui. Pronto. E eu gosto de deixar sempre uma pontinha pra poder encaixar. Deixo secando um pouquinho lá. Como eu já vou fazer direto aqui, vocês vão entender. Vou pegar um pouquinho de massa pra manga. Não pode ser muito grossa, ó. Essa quantidade aqui, mais ou menos, dá o quê? Deixa eu ver. Três gramas e meia pra cada manga. Eu vou fazer isso aqui. Vou marcar aqui no meio, ó. Dou uma puxadinha e dobro. Aí, ajeito aqui o cotovelo. Pra fazer o tamanho bem certinho aqui, ó. Tem que ficar bem na cintura. Aí, eu vou tirar só o excesso. Aqui de lado, ó. E aqui, deixo retinho. Pra poder abrir. E encaixar a mãozinha dele, que vai tá assim, ó. De ladinho. Não é isso? Aqui, eu vou dar uma aberturazinha. Passo a cola. E vou encaixar, ó. Nessa posição. Já deixo o bracinho dele aqui, ó. Nessa posição. Nessa parte, eu faço a emenda. Já puxo, ó. A massinha tá molinha. Já faço a emenda do terno. Nessa hora. Se precisar molhar o pincel, molha um pouquinho. Faz essa etapa aqui. Aqui, eu vou dar mais umas marquinhas no terno. Só pra ficar bem alinhado. Ó. Como tá ficando. O bracinho pode ser até um pouquinho mais curtinho, tá? Porque ele é um bebezinho. Não tem problema, não. Depois a gente dá uma achatadinha aqui. No geral. E vou usar de novo aqui. Mais três gramas e meio pro outro bracinho. Faz isso. Meio. E aqui, eu vou dar uma leve dobradinha. Mas, já vou posicionar ele na altura aqui, ó. Das almofadas. As almofadas ficaram um pouquinho maior do que ele. Eu vou dar uma achatadinha, ó. Porque ela ainda tá molinha. Tá bom? Não pode ficar muito alto, não. E aqui, eu vou abrir de novo. Pra encaixar a mãozinha. E essa daqui, ó. Eu vou cortar na diagonal. Pra poder encaixar lá. Então, eu vou dando a abertura. Passo colinha também. Vou encaixar aqui, ó. Ele ficar na altura certa. Da almofada. Da almofada. Então, eu vou encaixar, ó. E vou fazer a junção. Acabamento é tudo, tá bom, gente? Então, faz com carinho aí. Fica bem bacana. Coloca o bracinho dele. Deixa eu furar um pouquinho mais. Então, eu vou usar esse aqui da Bluestar. Como a massinha tá molha, eu nem coloquei cola. Mas, ó. Só paro aqui o dedinho. Se quiser fazer a marquinha daqui, pode fazer também. E aí, ele vai ficar assim, né? Um bracinho. Meio pra cima. E a mãozinha aqui. Na almofada, ó. Deixa eu puxar aqui a almofada. Um bracinho assim, pra cima. Na altura da almofada. Depois que essa partezinha estiver seca, você vai vir com a cabeça. O arame. Esse arame que eu uso é o arame galvanizado número 18. Mas, pode ser o 16 também. Vou posicionar aqui, ó. E posicionar aqui na cabeça. Passa cola. Não tem pescoço, ele. Não aparece. E encaixa, gente. Olha. É só isso. Só isso aqui. Vou limpar aqui que eu sujei. Encaixou. Ó. Essa partezinha aqui do... Do... Ó. Essa partezinha aqui do braço fica coladinha com o rosto. E aqui, ó. Ele segura, apoiando na almofada. Desse jeito aqui. Tá bom? Não coloquei o cabelo ainda, porque a cabeça não tá totalmente seca. O corpo também não tá totalmente seca. Então, vou deixar secando. Vou colocar um outro palitinho aqui dentro, ó. Na perninha de baixo. Até o corpinho. Vou fixar ele no isopor. Tá? E deixo secando aí, gente. Quando terminar de secar... Eu vou montar o nosso topinho. Vou colocar a vela aqui em cima. Ó. Vou colocar a vela aqui em cima. E fazer o cabelinho. Então, vou deixar secando e volto pra fazer o cabelo. Como eu tinha outra cabecinha pronta aqui, eu vou fazer o cabelo, então. Pra eu mostrar pra vocês. E depois vocês montam, como eu já mostrei lá. Tudo numa basezinha de acrílico. Aqui eu vou pegar um pouquinho de massa na cor amarelo clarinho. Pode ser o amarelo ocre. E aí você vai abrir essa massa. O tamanho certinho de cobrir aqui atrás, ó. E abraçar essa cabeça. Por isso que tem que tá seca. Ó. Aqui do lado a gente ainda vai colocar um pouquinho mais. E essa partezinha aqui que sobra, gente. A gente vai fazer o quê? Vou rasgar. Vem ver se a modelada tá suja. Lembra de limpar, gente, o pincel modelador quando vocês usarem. Porque fica, né, a massinha preta aqui, ó. Acabei sujando o amarelo. Ó. Fiz isso aqui. Aqui dos lados eu vou dar uma ajustadinha também, ó. Que ele aparece um pouquinho, mas não é muito. E aí eu faço aqui a emenda, ó. Tudo arrumadinho. Põe uma alisadinha. Do outro lado também. Faz o acabamento certinho aí, tá bom, gente? Com calma. Eu, é porque realmente aqui já é a terceira vez que eu tô fazendo uma cabeça dessa. E eu já tô bem cansada. Ó. Fiz isso assim. Vou pegar mais um pedacinho de massa pra fazer o topinho da cabeça. Que tem aquele formato. Assim. Então, eu vou abrir aqui a massinha, ó. Mais ou menos aqui. Pra cobrir esse pedacinho aqui que faltou. Então, eu vou fazer assim. Vou abrir essa massa. Dá o formato que precisa aqui. E... Mais ou menos aqui, né? E vou rasgando também pra fazer a emenda aqui, ó. O segredo é alisar. Alisa tudo. Que vai ficar bem bonitinho. Pra que você, usando o cabo de pincel também, que pega uma parte maior, ó. Já deixou bem lisinho. Bem lisinho. E aqui, eu vou tirar o excesso. E deixar a cabeça dele assim. Mas, é basicamente isso aqui. Que vocês vão fazer com o cabelinho dele. Deixa esse espacinho mesmo calvo aqui, ó. E bota só a franjinha. Vocês podem marcar se quiserem. Eu não marquei. Depois o que eu fiz foi só... Depois de seco, o que eu fiz foi só pegar o giz pastel. Com um pouquinho. Ó. Do amarelo mais forte. E dá uma sombreada aqui, ó. Nas bordas. Tá? Tem uma sombreadinha aqui nas bordas. E também um pouquinho no meio. Toda a volta. Do cabelinho dele. Toda a volta. Aqui eu tô amassando, gente, o rosto. Mas, é pra tá seco, tá? Vou pegar, então, o pozinho da Saramanil da linha Blush. Que é um que eu gosto muito pra fazer a bochecha de criança. Porque ele tem uma cor muito linda. E aí, eu vou fazer as batidinhas. E pintar as bochechinhas dele. Aqui, na parte da pálpebra, também, eu passo um pouquinho, ó. Que é isso que vai dar diferença. Aqui do ladinho. Com as orelhas, ó. Onde tá calvo aqui. E um pouquinho perto do cabelinho dele. Pronto. Olha o rostinho como fica lindo. Vai dar o destaque. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Depois de seco, então, você vai pegar esse rostinho. Vou colar naquele corpinho. E coloquei a vela aqui em cima, gente, ó. Vai ficar assim. Super fofo. Esse efeito da vela aqui, ó. Das bordinhas. Eu usei o corante azul fluorescente perolado da Saramonil. Eu gosto muito pra dar o efeito de bordinha, ó. Ele tem um brilho muito bacana. É um brilho. E aí, ó. E aí, eu venho passando aqui nas bordas. Pra dar esse efeito degradê. Que fica super bonito. Passo cola aqui. Posiciono. E pra finalizar, eu vou colocar na base de acrílico da nossa embalagem de 14 cm. Então, deixa eu cortar aqui. A gente vai cortar o palito. Coloca um pouquinho pra dentro. Que ainda dá pra gente empurrar. A gente tampa aqui esse pedacinho com a massa preta também. Isso tudo depois de seco, tá bom, gente? Não inventa de colar na base eles úmidos ainda. Porque vão tombar. Vai ficar feio. Não vai ficar legal o trabalho de vocês. Vou mostrar aqui só pra vocês terem uma ideia de como fica na base. E aqui, ó. A gente vai colocar do ladinho dele aquele chocalho. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí a minha voz cansada do meio pro fim. Eu já tava bem esgotado por ter que gravar esse vídeo duas vezes. E não só duas vezes, né? Minha câmera deu problema inúmeras vezes durante a gravação. Eu tinha que estar esvaziando ela pra colocar de novo. Então, enfim. Foi bem trabalhoso esse vídeo. Me cansou bastante. Mas eu espero que vocês tenham gostado dele. E curtam bastante. Compartilhem aí nas redes sociais. Um super, super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.